Fala alguma coisa aí Oi gente, acho que o Miguel Tá com pressa Aqui no escritório dele Ele não tá com Com negócio de bebida não Ele tá com camarada Fala aí Miguel Você Escreve no canal Vê todo mundo Você Escreve no canal Vê todo mundo E vem Ouviu ele Escreve no canal Muito, muito Tô dando likes pra você Muitos likes, olha aqui Muitos likes Tchau Tchau